Se vocês tiverem alguma ideia pro que eu fazia da minha vida até 2019, eu tô aceitando sugestões. E chegamos ao fim da sétima temporada de Game of Thrones, sendo que agora a gente só tem mais uma. E eu fico meio nervosa quando eu lembro disso, mas... Enfim, vamos lá. Foi uma das mais curtas e talvez a mais irregular, com muitos altos e baixos. Alguns momentos não tão Game of Thrones assim e outros que são exatamente o que a gente esperava. E eu nem preciso dizer que eu achei tudo muito apressado, né? E a questão do teletransporte nem é o grande problema pra mim, do tipo, tava aqui e agora apareceu ali. O problema é que eles vêm desenvolvendo arcos há sete temporadas e agora parece que eles só estão se preocupando de chegar do A pro B, sem se importar com o caminho. Só que Game of Thrones é justamente a história desse caminho. Foi tudo muito corrido, os diálogos não estavam bons, os planos estavam mal concebidos, tiveram reuniões que a gente tá aguardando há tanto tempo que não tiveram o peso que deveriam ter. E acredito que nessa altura todo mundo já sabe que a série passou dos livros. E eu acho que esse é um dos problemas. Eu sinto que eles estão trabalhando com bullet points. Tipo, o George chegou pra eles, disse todos os tópicos do que ia acontecer e eles estão simplesmente tentando fazer aquilo acontecer. Mesmo que eles tenham que jogar a lógica ou as regras que eles mesmos estabeleceram pela janela. O que é uma coisa que eu tenho certeza que o George não vai fazer. Eu acho que ele demora tanto pra escrever esses livros, porque ele tem que conferir tudo 50 vezes. Porque se ele falar que um fio do cabelo da pessoa tava de uma cor diferente, vai gerar teorias de fãs que vai deixar todo mundo doido. Mas entendam que isso não quer dizer que eu quero passar um episódio ou até uma temporada inteira dentro de um barco vendo a pessoa ir pra algum lugar. Algumas passagens de tempo mais rápidas são muito bem-vindas. Só que elas tem que ser muito bem organizadas. O que eu acho que nos episódios, especialmente 4, 5 e 6, não foram. E como eu já ia fazer esse vídeo sobre a temporada inteira, tem um tempo já que eu tô pensando no que eu vou falar. E eu já tinha até escrito, Game of Thrones pra mim não é mais exatamente Game of Thrones. Só que calma, antes de vocês começarem a me xingar, eu não tô dizendo que isso é uma coisa ruim, nem que a série é pior do que os livros. E nem que eu não quero mais assistir ou que eu não gosto mais da série. Pelo contrário, é uma das minhas séries favoritas. Mas ela acabou tomando um caminho diferente. O que não quer dizer que ela está pior. Quer dizer apenas que é diferente e que eu tive que me adaptar a isso. Tem muita gente que pode estar gostando mais, tem muita gente que pode estar gostando menos. É o direito de cada um. O fanservice, por exemplo, virou uma coisa muito grande na série. E eu entendo que você tá fazendo uma adaptação dos livros. E eu acho que os showrunners estão fazendo um trabalho excelente nesse ponto. Até porque o George acreditava ser uma coisa infilmável. E eu acho os dois ótimos, tanto a série quanto os livros. Cada um tem o seu ponto forte, agora eles se tornaram coisas diferentes. Não dá pra negar que teve uma mudança de tom. E eu aprendi a apreciar agora, especialmente nessa temporada, pelo que se tornou. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, esse último episódio me mostrou que os showrunners ainda sabem fazer um equilíbrio perfeito entre série de fantasia com dragões e zumbis e histórias sobre personagens. E eu vou começar falando pelos personagens. Algumas coisas que eu gostei, que eu não gostei. Ou, na verdade, será que eu passo por área? Do norte pra King's Landing? É, vamos ver. Eu era o Greyjoy. O ator chegou falando que ele ia ser o vilão mais odiado desde o Renzi. Só que esse Jack Sparrow Fajuto não me convenceu em nada. E eu também não sei de onde a série tirou que delineador é um pré-requisito pra ser pirata. Até onde eu sei, não é. E eu falo brincando que ele parece o vocalista do My Chemical Romance, mas eu até gostei da mudança de visual. Porque antes ele era apenas mais um barbudo. E agora ele tava um pouco mais parecido, digamos assim, com um dos livros. Que é um personagem muito mais místico, muito mais filha da p***. E assim, muito mais assustador mesmo. Então quando anunciaram que ele ia ser o vilão, eu achei que ele ia causar pra caramba. E foi apenas... Mé? Eles só chegam a comentar de como ele é o melhor pirata, o melhor navegador. E de tudo que ele já encontrou nas viagens dele. Mas eles não te mostram nada disso. Tudo bem que eles ainda tem mais uma temporada pra trabalhar ele. Mas eu queria ter visto mais nessa. Eu queria ter conhecido melhor ele nessa. Afinal, a próxima são só seis episódios. E caminhando pro norte, nós temos a Arya, que por muitas temporadas foi a Ministarca favorita. E eu não sei... Não sei o que estavam fazendo com ela. Ela começou a temporada tão bem, acabando com os Freys. Falando que enquanto tiver um lobo, as ovelhas não vão estar salvas. O que foi uma ótima fala, por sinal. Ela reencontra a Namiria. Ela volta pro Interfell e tem aquele momento lindo com a Brienne de luta. E depois entra naquela trama com a Sansa, que não tava fazendo o menor sentido. Tá, eu sei. No final eles consertaram. Mas pra mim não tinham que ter consertado. Tinham só que ter evoluído, em vez de decair, pra depois ajeitar. Aquelas verdades que ela fala pra irmã. Primeiro que a menina tava ali se esgoelando. Implorando pela vida do pai. Enquanto a Arya tava lá parada, sem fazer nada. Coitada também, nem poderia. E segundo, que ela quer falar que a Sansa serviu os Lannisters. Ela fez isso literalmente com o Tywin. Então, menas, tá amiga? Menas. Mas essa briguinha tem um resultado maravilhoso. Que é finalmente a morte do Mindinho pelas mãos da Arya. Que foi ótima, mas eu tenho que dizer que eu acho que a Sansa deveria ter feito. Porque elas gastam tanto tempo nessa temporada falando do pai delas. E de como o Ned era e as falas dele. E os lemas todos. E logo no primeiro episódio, uma das primeiras coisas que a gente aprende sobre os Starks. É que quem dá a sentença tem que executar. Então, eu acho que isso foi uma pequena falha. Mas eu tenho que admitir que a série me pegou ali por um segundo. Achando que a Arya realmente tava entrando pra uma cilada. E que ela ia ter que matar todo mundo pra sair dessa. O que teria sido bem épico também, né? Vamos admitir. Mas eu gostei de como foi resolvido tudo. Eu amei o discurso dele. Ele implorando. O discurso da Sansa. O Bran entrando e participando também. Finalmente sendo um Stark. Foi um arco bem satisfatório. E ainda nesse núcleo nós temos o Bran. Que eu, sinceramente, tô me desligando um pouco da história. Porque se ele não for o Ned King, eu não tô vendo muita utilidade pra ele. Já que nem saber do casamento entre o Rhaegar e a tia dele, ele sabia. E, na verdade, eu achei legal esse toquezinho de terem que direcionar ele pra acessar alguma informação. Já que ele sabe tudo sobre passado e presente. Então faz bastante sentido alguém ter que falar, olha, foca nisso. Do contrário, ele vai tá só por aí vagando, vendo as pessoas fazerem sexo. E agora eu tô imaginando ele conhecendo a Daenerys e falando Você estava linda naquele barco. Transando com seu sobrinho. Mas, cara, tu descobre que a tua tia é mãe do teu suposto irmão. E tu nem vai ficar curioso pra saber como aquilo aconteceu. Pula direto pro final do filme. Como assim? Mas ainda acho que vão sair grandes coisas da união dele com o Sam. Que são dois personagens muito opostos. E que fazem muito sentido de estarem juntos. E foi ainda pra uma revelação linda. Que foi a confirmação da confirmação da confirmação De que o Jon é um Targaryen e que o nome dele é Aegon. E por sinal, Bran, o sobrenome dele não seria Sand. Seria Waters. E é mentira, eu não sei disso. Olha eu querendo corrigir o Corvo de Três Olhos. E eu gostei muito de uma frase que o Bran disse Que eu achei que teve uma carga muito pesada. Que foi a rebelião do Robert foi baseada numa mentira. Porque na verdade o Rhaegar e a Lyanna estavam apaixonados. E se eles fizerem um spin-off dessa história, eu realmente vou amar. Mas eu não entendi direito o nome dele ser Aegon. Porque o Rhaegar já tinha um filho chamado Aegon. Então eu não sei se o filho já estava morto na hora que ela deu esse nome pro Jon. Se o Rhaegar ajudou a escolher. Se foi pela obsessão dele com a profecia do Azor Ahai. Ou simplesmente uma homenagem ao Aegon o Conquistador. De repente pode ser algo só da série fazendo um paralelo ao primeiro. Que foi quem uniu os Sete Reinos pela primeira vez. E agora o Jon meio que tá fazendo isso pra lutar contra os White Walkers. Ou só porque é um nome legal mesmo. Mas a gente quer saber o que isso significa pra ele e pra Daenerys. Pra Jonerys. Porque né gente, finalmente aconteceu. Jonerys. E eu tô torcendo pra incesto. O que que essa série tá fazendo comigo? Mas vamos lá né gente. No ranking de incesto nós temos irmãos gêmeos. Irmãos normais. Então tia e sobrinho tá tipo lá embaixo. Totalmente aceitável. Mas eu quero deixar claro que o meu apoio pra esse tipo de relacionamento é restrito pra série. Tá? Na vida real, não. Eu não acho que o parentesco vai ser necessariamente um problema. Eu acho que vai ter um estranhamento. Mas que o problema vai tá no fato de ele ser o herdeiro legítimo do trono. E isso não vai deixar a Daenerys feliz. Mas a cena de amor deles foi muito linda né gente. Especialmente porque a gente pôde ver a bunda do Kit Harington. E por sinal, se alguém tiver o treino que ele faz pra glúteo e quiser me mandar por e-mail. Eu tô aceitando. Porque como disse um amigo meu. Aquilo ali é obra do Senhor da Luz. E eu gostei dessa construção do relacionamento deles. Foi um pouco rápido talvez pra uma temporada. Mas foi muito bem desenvolvida. Porque quando eles se conhecem você percebe que tem muita desconfiança. Tem um estranhamento. Ela quer que ele se ajoelhe. Ele quer provar que ele não é um maluco que tá inventando que existem zumbis. E depois eles vão derrubando esse muro entre eles. E começando a enxergar realmente quais as intenções. E também o apelo que eles têm um pro outro. Porque vamos lá. A Dani é linda, maravilhosa. Mãe de dragões, quebradora de correntes. E enfim. Um mulherão da porra. E o John é aquele cara lindo, honesto. Cheio de moral. Que é uma coisa que a Dani não tá muito acostumada né. Porque o primeiro marido dela, querendo ou não, por mais que eu amasse o Khal Drogo, era um assassino, estuprador, saqueador e etc. E o Dario também não era o melhor das pessoas. Ele era um mercenário e matou os companheiros dele pra depois entregar pra ela. E aí chega esse que nem sequer sabe mentir pelo bem dos Sete Reinos. Além de, claro, aquela bunda. Sim, ela vai ser um assunto muito recorrente em Game of Thrones. E ainda nesse núcleo nós temos o Tyrion. Que pra mim sempre foi um dos melhores personagens. E agora tá um pouco perdido. Essa temporada foi bem fraca pra ele. Ele teve planos muito ruins. Ele tá bem angustiado com as decisões da Daenerys. Que eu não tô necessariamente sabendo porquê. Porque eu não tô achando elas tão loucas assim. E aquela cena final dele vendo o Jon entrar no quarto dela. Me pareceu muito estranha. Não é pelo fato dele ser sobrinho dela. Porque ele ainda não sabe desse parentesco. Complicações políticas talvez. Já que ele é a mão da rainha. E ele tá se sentindo excluído pela aliança dela com o Jon. Não sei. Talvez ele também esteja apaixonado pela Daenerys. A gente não tem certeza ainda. Teve ainda aquela conversa dela com ele. Sobre ela não poder ter filhos. Que foi um assunto bem recorrente essa temporada. Falaram já umas quatro vezes nisso. E pode ser só um foreshadow. Pra de repente ela ter realmente um filho com o Jon. Ou então pode ser uma coisa mesmo pra história dele. De ele estava de olho no trono pra ele mesmo. Como sucessor dela. Querendo implementar a democracia em Westeros. Ou pior ainda. A gente não viu o final daquela conversa dele com a Cersei. Então de repente ele pode ter prometido alguma coisa pra ela. Por estar sentindo aquela culpa pela morte da Myrcella e do Tommen. E por descobrir agora que ela tá grávida. E ver isso como uma segunda chance pra família dele. E o Tyrion virar um antagonista nesse ponto da história. Seria incrível. Porque ia ser algo realmente inesperado. Que é o que a gente espera de Game of Thrones. A história sempre teve muitas nuances. Do que é bom, o que é mal. E agora ela tá ficando muito preta no branco. De repente isso pode ser o que vai puxar ela de volta pra aquela área cinzenta. A própria Cersei sempre foi uma personagem que ficou um pouco nessa área. Ela era meio ambígua. Porque ela tinha aquele amor muito grande pelos filhos. Que meio que redimia algumas ações dela. Eu particularmente sempre achei ela desprezível. Mas eu entendo que tem muita gente que ama essa personagem. E não dá pra negar que ela é uma delícia de assistir. Ela tem um arco muito foda. E pelo fato dela ser mulher. E dela ter sido menosprezada, digamos assim. Ela foi quem mais prestou atenção nas lições do pai dela. O que tornou ela uma estrategista muito foda. Ela é a que joga melhor esse jogo. E é incrível ver ela se desdobrando. Revelando mais camadas. E o quão ruim ela realmente pode ser. E uma das melhores cenas da temporada inteira. Definitivamente foi a conversa dela com Tyrion. A atuação tava perfeita. O diálogo. Que é aquilo que a gente ama em Game of Thrones. E pelo qual a série é conhecida. E a complexidade inteira daquele momento. Ele pegando o vinho. Ela deixando escapar sutilmente. Que ela tá grávida. Provavelmente pra manipular ele. E é por isso que eu não sou tão fã assim da teoria de ele ser um Targaryen. Porque eu acho que tiraria muito da história. Da complexidade dessa família. E da dinâmica que eles têm. E foi nesse momento. Nessa cena que eu virei e falei. Ok. Isso é Game of Thrones. Eles ainda sabem fazer. E quem parece que finalmente vai ter o arco que eu espero. É o Jaime. Que termina com aquela maravilhosa caminhada rumo ao norte. E eu tô cada vez mais convencida de que ele é sim Lightbringer. E se você quer saber um pouco mais dessa teoria. Você pode acessar o meu vídeo de teorias aqui no card. Mas aí gente. Ele finalmente largou ela. Desde o segundo episódio. A gente tem o Randall Tarly falando pra ele. Que a Cefina presta. No terceiro episódio a gente tem a Olena. No quarto a gente tem o Bron. Cara. Aprende a interpretar os sinais. E teve um outro momento que a série conseguiu me pegar. Que foi quando o Montaner ameaçou o Jaime. Eu realmente achei que ele ia morrer. Mas eu ainda acho que é ele quem vai cumprir a profecia de matar a Cersei. Eu só ainda não sei como que eles vão fazer isso. Apesar dele tá caminhando lentamente. Pra um lado oposto do dela. Eu ainda não sei o que vai ser suficiente pra fazer ele querer matar ela. Talvez descobrir que ela tava mentindo sobre a gravidez. Mas a gente ainda não sabe se isso é verdade ou não. Mas eu tô bem feliz de ver que ele tá indo pro norte ali. Pra lutar com o pessoal contra os White Walkers. E a próxima temporada a gente já viu que vai começar com uma muralha caída. E a gente ainda vai ter muito pra especular sobre o dragão de gelo. E se ele tá cuspindo fogo azul. Gelo mesmo. Ou se ele só tá com um hálito muito refrescante. Mas o fato é que ele derrubou a muralha. E eu achei que faltou eles explicarem um pouquinho melhor do porquê que ela caiu. Se eles só precisavam mesmo de força bruta. E a muralha era apenas uma barreira física. Porque se foi isso, eu sinto que talvez os gigantes tivessem dado conta de derrubar pelo menos alguma parte que eles conseguissem passar. Ou então se tem a ver com aquela vez que o Rei da Noite pegou no braço do Bran. E aquilo permitiu com que ele quebrasse a mágica e assim derrubasse a muralha. E eu espero que eles expliquem isso na próxima temporada. Assim como eu também quero mais explicações sobre quem é o Rei da Noite. Se ele é aquele primeiro cara que os filhos da floresta transformaram. Ou se ele é o décimo terceiro comandante da muralha. Se ele é algum outro cara. Enfim, eu quero saber mais sobre essa mitologia dele. Porque se ele for só um plot device pra juntar todo mundo pra lutar. Eu vou achar bem sem graça. E é por isso que eu tenho até gostado mais da teoria de que o Bran realmente pode ser o Rei da Noite. Porque eu sinto que daria um propósito pros dois. E ajudaria a explicar muita coisa. Como por exemplo, porque eles tinham correntes no final do sexto episódio. E bora falar logo desse episódio polêmico que foi o sexto. Porque apesar do sétimo ter sido perfeito. Não apaga as coisas estúpidas que eles fizeram no anterior. E as minhas reclamações não são realmente sobre a corrente. E nem sobre a velocidade que tudo aconteceu. Da gente ter que ficar calculando qual é a velocidade média de um corvo e de um dragão. O problema pra mim foi como eles entregaram tudo aquilo. Pra mim foi só sair da conveniente e Deus ex-máquina. Primeiro que só matar o Thoros eu achei muita falta de coragem. Eu já tava quase chorando achando que o Thor não ia morrer. E aí quando eu olho ele tá vivo e mataram alguém que nem tava aparecendo ali antes. E aí eu fiquei... Sério? Sério que vocês não vão matar mais ninguém nesse episódio? Só o dragão já foi suficiente. Tá bom. E foi muito salvamento de última hora pra uma série que sempre punia os personagens por serem corajosos e nobres e lutarem pelo que é certo. Então você chega lá e salva todo mundo? Não. Não gostei porque o plano já era idiota pra começar. E tem coisas que eles poderiam ter resolvido de uma maneira muito simples. Como por exemplo, colocava a Dani estando angustiada e pensando no John. E querendo ir lá pra confirmar se existiam realmente aqueles zumbis. Assim ela não teria que esperar o corvo chegar pra depois ir. Ela já chegaria lá do nada simplesmente porque ela tava com pressentimento. O que a gente sabe que a Dani tem de vez em quando uns sonhos que são meio profecias. Não precisava o John ter ficado também. Teve o reencontro dele com o tio Benji que foi assim bem broxante. Porque era uma coisa que a gente tava esperando desde a primeira temporada. E eles também fizeram uma coisa bem Titanic, né? Cabiam os dois no cavalo. Tá, eu entendo a intenção dele ter ficado. Ele não tinha mais porque querer viver. E ele também queria atrasar o máximo de walkers que ele pudesse pro John conseguir fugir. Mas mesmo assim poderia ter tido um pouco mais de peso. E o John poderia ter no mínimo se preocupado no episódio seguinte de pensar Pô, o que meu tio tava fazendo lá? Por que ele parecia um morto vivo? Sabe, essas perguntas básicas. E pra mim a série já esgotou a cota de afogamentos falsos e cota de Jon Snow recuperando o fôlego e voltando pra cena. E também teve todo draminha com o Jorah quase caindo do dragão que eu achei desnecessário. E eu nem sei mais o que o Jorah tá fazendo lá. Porque tem muitos desses personagens que eu sinto que estão empacados. Pra mim ele seria muito mais interessante se ele não tivesse se curado do Greyscale. Porque ele não teria nada a perder. Ele seria um imprevisível e poderia falar Foda-se, eu vou fazer o que eu quiser. E participar da guerra também do mesmo jeito. Só que com nada a perder. Ele seria muito, muito mais interessante. E agora pra mim ele simplesmente voltou a ser o Lord Friendzone atrás da calice dele. Bem, mas ainda tem mais uma temporada, né? Vamos ver. Mas uma coisa que eu achei que o episódio final compensou foi nos pequenos arcos que ele fechou. Como por exemplo o cão reencontrando a Brienne. E os dois falando que eles só estavam cuidando da Arya. Eu achei aquilo muito lindo. E um pequeno momento pra gente apreciar. Assim como o Theon e o Jon conversando. E o Jon falando pra ele que ele pode ser um Stark e um Greyjoy. E certeza que aquilo vai virar uma referência pra no futuro o Jon poder dizer que ele vai ser tanto um Targaryen quanto um Stark. E vai ser muito lindo. Vocês já pensaram quão o Jon vai ficar feliz em saber que a mãe dele era Lyanna? Ele não vai mais ser um bastardo, gente. Eu tô muito feliz por ele. E pra mim eu já falei várias vezes. O Jon é fogo e gelo. Então ele tá no centro de tudo isso. Mas com a última temporada chegando a gente não sabe. A gente pode perder alguns desses personagens principais. Como por exemplo o Tyrion, a Daenerys ou até o próprio Jon. A gente não sabe qual vai ser o final. E agora que ele e a Dany deram um match no Tinder de Westeros de repente um deles pode se tornar a versão da Nissa Nissa um pro outro e ter que ser sacrificado pra depois conseguir salvar os Sete Reinos. Eu ainda tô esperando algumas surpresas. Eu acho que eles ainda tem bastante coisa pra revelar. E eu espero que as nossas expectativas sejam subvertidas. Não de uma maneira puxando o nosso tapete. E se de recompensar quem tá prestando atenção aos detalhes ao longo de todos esses anos. Eu acho que isso é uma das coisas que o George faz melhor e que eu espero que a série siga. E essa temporada teve momentos excelentes. Tanto na parte do espetáculo, como a guerra do episódio 4 e a muralha caindo. Quanto momentos pequenos de personagens. Que me deixou muito feliz. Eu acho que esse último episódio foi um dos melhores da série. Assim, pelo menos top 5. Mas eu quero saber quais foram os momentos favoritos de vocês. Deixem nos comentários abaixo. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!